Atenção agora, você que pretende fazer a inscrição para a prova do Enseja, viu gente? Esse exame é para quem tem mais de 15 anos e ainda não concluiu o ensino fundamental ou já é maior de idade e não finalizou o ensino médio. O período de inscrição para o Enseja encerra hoje, segunda-feira. Antes, o período de inscrições estava previsto para encerrar no dia 22 de janeiro, mas a data foi prorrogada e as inscrições para a prova do Enseja, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, poderá ser feita até esta segunda-feira, 25 de janeiro. A prova será aplicada no dia 25 de abril, inclusive aqui em Três Dagoas. E a pessoa poderá acompanhar todo o andamento do exame pela internet, no mesmo site em que fez a inscrição. O Enseja é voltado a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade adequada para cada etapa de ensino. Para fazer a prova, é preciso ter no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página oficial do Enseja, que é ensejanacional.inep.gov.br. A participação no Enseja é voluntária e as provas serão aplicadas em todo o país. O exame estava previsto para ocorrer em dezembro de 2020, mas com a pandemia foi remarcado para abril de 2021. Quem fez a inscrição em 2019 e não foi no dia da prova, também não justificou a ausência e agora quer participar do Enseja 2020, vai ter que pagar uma taxa de R$ 40,00. E esse pagamento deve ser feito até o dia 27 de janeiro. O boleto é gerado no momento em que o candidato for realizar a nova inscrição na página oficial do Enseja. E esse pagamento deve ser feito até o dia 28 de janeiro. E aí E aí